Música Vem de ó Deus, em meu auxílio socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Vim de servos suplicantes, elevai a mente e a voz, celebrai com vossos cantos o amor de Deus por nós. Porque foi neste momento que a sentença de um mortal entregou à morte injusta o juiz universal. E nós, súditos humildes, por amor e por temor, contra todo maldesigno do perverso tentador, imploremos a clemência de Deus Pai eterno bem, do Seu Filho nosso Rei e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu detesto os corações que são fingidos, mas muito amo, ó Senhor, a vossa lei. Vós sois meu protetor e meu escudo. Vossa palavra é para mim a esperança. Longe de mim, homens perversos, afastai-vos. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Sustentai-me, viverei, como dissestes. Não podeis decepcionar minha esperança. Amparai-me, sustentai-me, serei salvo. E sempre exultarei em vossa lei. Desprezais os que abandonam vossas ordens, pois seus planos são engano e ilusão. Rejeitais os pecadores como lixo, por isso eu amo ainda mais vossa aliança. Perante vós sinto tremer a minha carne, porque temo vosso justo julgamento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Invadiram vossa herança os infiéis. Profanaram, ó Senhor, o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram aos abutres, como pasto, os cadáveres dos vossos servidores. E as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos. Derramaram o seu sangue como água em torno das muralhas de Sião. E não houve quem lhes desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zumbaria. Para os povos e aqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa cólera? Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Porque há de se dizer entre os pagãos onde se encontra o seu Deus, onde ele está. Diante deles possam ver os nossos olhos A vingança que tirais por vossos servos A vingança pelo sangue derramado Até vós chegue ao gemido dos cativos Libertai com vosso braço poderoso Os que foram condenados a morrer Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo Celebraremos vosso nome para sempre De geração em geração vos louvaremos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém Ó pastor de Israel, prestai ouvidos Vós que a José apacentais qual um rebanho Vós que sobre os querubins vos assentais Aparecei cheio de glória e esplendor Antifraim e Benjamin Manessés Despertai vosso poder, ó nosso Deus E vinde logo nos trazer a salvação Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltardes, para nós seremos salvos Até quando, ó Senhor, vos irritais Apesar da oração do vosso povo Vós nos destes a comer o pão das lágrimas E a beber destes um pranto copioso Para os vizinhos somos causa de contenda De zombaria para os nossos inimigos Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltardes, para nós seremos salvos Arrancastes do Egito esta videira E expulsastes as nações para plantá-la Diante dela preparastes o terreno Lançou raízes e encheu a terra inteira Os montes recobriu com sua sombra E os cedros do Senhor com seus ramos Até o mar se estenderam seus sarmentos Até o rio seus rebentos se espalharam Por que razão vós destruíste sua cerca Para que todos os passantes a vendimem O javali da mata virgem a devaste E os animais do descampado nela pastem Voltai-vos para nós, Deus do Universo Olhai dos altos céus e observai Visitai a vossa vinha, protegeia Foi a vossa mão direita que a plantou Protegeia e ao rebento que firmastes E aqueles que a cortaram e a queimaram Vão perecer ante o furor de vossa face Pousai a mão por sobre o vosso protegido O Filho do Homem que escolhestes para vós E nunca mais os deixaremos, Senhor Deus Dai-nos vida e louvaremos vosso nome Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltardes, para nós seremos salvos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Aleluia, aleluia, aleluia Leitura breve Deus nos salvou quando renascemos e fomos renovados no batismo Pelo Espírito Santo Que Ele derramou abundantemente sobre nós Por meio do nosso Salvador Jesus Cristo Justificados assim, pela sua graça Nos tornamos na esperança herdeiros da vida eterna Os discípulos ficaram muito alegres, aleluia Por verem o Senhor ressuscitado, aleluia Oremos Ó Deus eterno e onipotente Que nestes dias vos mostrais tão generoso Dai-nos sentir a mais de perto O vosso amor paterno Para que, libertados das trevas do erro Sigamos com firmeza a luz da verdade Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto